Oi gente, eu sou a Tati e vou apresentar para vocês um grande diferencial das bordas em polímero da Tabone. A qualidade e fidelidade de impressão dos acabamentos. Um espetáculo. Vamos lá? No mundo onde cada vez mais as imagens falam por si só, os detalhes fazem toda a diferença. A Tabone, gente, não podia ficar de fora desse movimento mundial. E foi a primeira indústria brasileira de bordas a ter em produção o processo tecnológico de impressão digital. E nada melhor do que mostrar para vocês visualmente o que é impressão digital. Esses painéis aqui atrás, eles estão com uma borda impressa aplicada em cima deles. E vejam só como elas se misturam, elas se fundem. É uma fidelidade impressionante. Isso só é possível pela tecnologia de impressão digital que temos em nossa fábrica e pelo nosso time de design de superfície, que através de sofisticados softwares, elaboram as imagens que serão impressas. Pessoal, isso é Tabone, sempre investido em novidades, tecnologia e processos em busca de qualidade e diferenciação. Oferecendo ao consumidor a melhor opção em bordas. Visite nosso site e encontre o representante mais perto de você e saiba mais sobre as bordas Tabone. Espero que vocês tenham gostado da dica. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Até a próxima!